Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal Por um Natal Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Próspero ano e felicidade Quero te desejar um bom On собственно de dor Quero te desejar um bom On Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde Próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus reguarde